Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E curiosidade nesse vídeo, vou falar algumas novidades e notícias muito interessantes aí do Fortnite Battle Royale. Bom, hoje de manhã lançou a atualização de conteúdo da versão 9.41 e chegaram no jogo os desafios da prorrogação, os presentes para o tempo limitado e a nova sniper meteorológica. E olhem só, hoje liberou três desafios da prorrogação, que são esses desafios aqui. O primeiro deles é para você trabalhar em grupo com amigos para conseguir eliminações, 25 eliminações no total. É um desafio que pode ser um pouco chato porque você precisa de amigos para resolver, né? Eu sei que muita gente joga a maior parte do tempo sozinho, né? Ou seja, vai ser um pouco mais complicado. Outro desafio é para você causar dano com espingardas a oponentes. Teste e assistência de grupo. 2.500 de dano no total é um desafio bem de boas. E o terceiro desafio liberado hoje é para você visitar o Lago do Saque, o Pico Polar e a usina urbana não precisa ser na mesma partida, um desafio super simples também. E claro, o resto dos desafios serão livrados ao longo dessa semana, aí até o final da temporada 9, ok? E bom, agora falando do novo item lançado hoje, a sniper meteorológica. Uma curiosidade bem legal. Eu não sei se vocês sabem, mas há muito tempo atrás, mais de um ano, lançou no jogo um item chamado Rastreador de Olho da Tempestade. Esse item aí. Só que é o seguinte, ele ficou apenas uma hora disponível no jogo. Sim, porque ele foi colocado sem querer por parte da Epic Games. Então ele foi colocado no jogo sem querer, ficou uma hora, logo depois eles se removeram por conta dessa falha própria deles. Só que, mano, esse item, depois que foi removido, né, ficou apenas uma hora, ele nunca mais voltou no jogo. Ou seja, quem usou esse item com certeza utilizou o item mais raro do jogo até hoje. E um detalhe bem legal é que esse item tinha basicamente a mesma função da sniper lançada hoje. O item previa a próxima safe zone antes de acontecer de fato no meio da partida, tá ligado? Então demorou mais de um ano depois, né, do item que foi lançado sem querer para eles colocarem de volta esse item no jogo, vou dizer assim. Só que, digamos que com bônus a mais de ser numa arma, né? Ou seja, você não tem somente essa função de olhar a próxima safe zone, como também você tem uma própria sniper para estar causando normalmente dano aí nos inimigos, ok? Mas enfim, comente aí o que você achou dessa nova sniper, se você já utilizou, se você gostou dela ou não. Eu quero saber aí as opiniões de vocês. E rapaziada, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre V-Bucks e Estrelas do Passe Batalha de Graça. Exatamente! Na semana passada, na atualização da versão 9.4, os jogadores do iOS sofreram muitos problemas e não conseguiram jogar Fortnite durante um bom tempo. Tanto é que eles colocaram o seguinte lá no Twitter na semana passada. Jogadores do iOS precisarão esperar um pouco até poderem aproveitar a atualização da versão 9.4. E depois, um dia depois, eles colocaram o seguinte, nós estamos cientes de um problema ao atualizar para o patch 9.40.1 no iOS. Por favor, não atualizem o jogo até que isso seja resolvido. Vocês podem excluir o aplicativo e reinstalá-lo para resolver o problema ao atualizar. Ou seja, foram uns bugs bem sinistros aí no iOS, né? Ou seja, a galera que joga nos iOS, com certeza, ficaram um bom tempo sem poder jogar Fortnite. E por conta desse erro, hoje, todos esses jogadores receberam mil V-Bucks e estrelas do patch de batalha de graça. Isso mesmo, uma parada bem legal. Olhem só o que está escrito. Nós pedimos desculpas pelo erro recente que aconteceu com você na atualização da versão 9.40.1. Aqui estão 15 estrelas do patch de batalha e mil V-Bucks como um presente para compensá-lo por esse erro. Aproveite. Ou seja, se você sofreu com esses bugs no iOS e você não conseguiu jogar Fortnite durante alguns dias, agora, quando você logar na sua conta, você vai receber mil V-Bucks e estrelas do patch de graça. Uma parada muito, muito bacana mesmo. E aí, a galera vai começar a comentar. Ah, mas por que não dá para a galera do PC, do Xbox, PS4? Mano, o erro foi para quem joga no iOS, né? Temos que respeitar. Então, eles ficaram prejudicados por alguns dias. Ou seja, essa recompensa foi totalmente merecida. Mas, Epic Games, olhem só. Virada do ano, eu vou ficar uma semana sem jogar Fortnite. Então, se vocês quiserem colocar um erro ali no PC para depois dar uma recompensa de mil V-Bucks, eu vou ficar bem agradecido. Não, estou zoando. Tá, enfim, mas agora trocando um pouco de assunto. Eu quero falar sobre essa imagem aqui. Ela simplesmente viralizou muito em pouco tempo dentro da comunidade do jogo. Tá escrito o seguinte. Modo Equipe Tumulto, Copa de Grana. Um milhão de dólares em prêmios. Exatamente. A galera começou a compartilhar essa imagem divulgando que em breve teremos uma Copa do Modo Equipe Tumulto. Que você conseguiu um milhão de dólares em prêmios, assim como outra Copa do Xbox, por exemplo, que aconteceu recentemente no jogo. E ela foi compartilhada por um usuário que falou que encontrou nos arquivos do jogo. Só que, claro, era apenas uma notícia fake, né? Ele quis talvez brincar com alguém, mas a galera acabou acreditando muito e começou a compartilhar em tudo que é canto da comunidade do Fortnite. Então, muita gente está acreditando que no futuro teremos um torneio do Modo Equipe Tumulto. Mas não, mano. Não terão torneios do Modo Equipe Tumulto. Quer dizer, podem ter sim no futuro, mas essa imagem aqui é fake, tá? Nada disso foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, por enquanto, de fato, não terá uma Copa do Modo Equipe Tumulto. Então, se você gosta do Equipe Tumulto, você viu essa imagem, fique sabendo que é uma notícia fake, mas quem sabe no futuro, né, sim, teremos uma Copa oficial aí do Equipe Tumulto. Então, já que eu puxei esse assunto, comente aí se você gostaria de ver uma Copa do Modo Equipe Tumulto, já que é um modo diferenciado, tá ligado? Até hoje tivemos somente Copas, aí dos modos padrões, né, no caso, normal game, e também do modo criativo, né, que tem aí a Copa do Mundo também bem bacana. Mas será que uma Copa do Modo Equipe Tumulto ia ser legal? Eu quero saber aí as opiniões de vocês, mas é claro, tomem cuidado para não cair em tantas notícias fakes espalhadas na comunidade aí do Fortnite Battle Royale. E já que eu tô aqui nesse assunto aqui de torneios, nesse final de semana vai acontecer as finais da Copa do Mundo, finalmente, né, o evento mais aguardado, né, disparado, o melhor evento da história do jogo na questão do cenário competitivo, né. Tenho certeza absoluta que o evento vai ser insano demais. E para a galera já entrar mais no clima, hoje a Epic Games divulgou o trailer desse torneio. Olhem só que trailer bacana. E eu achei esse trailer bem legal, e eu não sei se vocês notaram, mas eles colocaram no trailer uma skin que até hoje não foi lançada no jogo, que no caso é essa skin aí. Ela já foi encontrada dentro dos arquivos e se chama Anarchy Agent, que é essa skin aí desse cara, né, todo estiloso, é uma skin em comum, vai custar apenas 800 V-Bucks na loja. Como eu disse, ele ainda não foi lançado, mas como ele aparece no trailer da Copa do Mundo, é muito possível que ele vai ser lançado até esse final de semana, tá, já que a Copa do Mundo vai acontecer já nesse próximo final de semana. Claro, nada confirmado, é apenas uma especulação, mas é bem provável que isso realmente aconteça. Ou seja, caso você gostou dessa skin, já prepare seus V-Bucks aí. E ainda falando sobre esse torneio importantíssimo, hoje nas notas do patch e da atualização de conteúdo, eles colocaram que eles vão disponibilizar a função Picture in Picture, que no caso, é você assistir as transmissões da Copa do Mundo durante uma partida aí do Fortnite. E além disso, eles colocaram lá no site da Epic Games uma matéria somente sobre isso. Olhem só o que está escrito aqui. Transmissão das finais da Copa do Mundo do Fortnite no Fortnite. E aí, pessoal, estamos lançando o modo de transmissão Picture in Picture no jogo bem a tempo para sinais da Copa do Mundo. Eis como você pode acompanhar toda a ação ao jogar Fortnite. Como faz para assistir? Entre no lobby do Fortnite e comece a assistir a Pro AM e as sinais da Copa do Mundo. Você verá um botão a assistir agora no canto superior direito do lobby. Clique no botão para abrir o minigame Dirt Burger enquanto o vídeo do modo Picture in Picture é carregado. Você pode clicar na transmissão de vídeo quando quiser para abri-la em tela cheia. Só que essa função não vai servir somente para o lobby. Ela vai servir também no meio de uma partida. Quando você clicar em ver transmissão no meio do seu jogo vai aparecer no canto esquerdo inferior um quadrado bem grande até mostrando a transmissão aí da Copa do Mundo. E claro, caso você queira parar a transmissão no meio do jogo é só você clicar no menu que você encontra o botão parar vídeo é só você clicar ali bem de boinhas. Algumas observações importantes já que esse é o nosso primeiro passo para criar uma experiência de transmissão no jogo. A transmissão Picture in Picture para assinar a Copa do Mundo estará ativa por padrão. Você pode desativá-la no lobby basta fechar a janela uma vez. Você pode desativá-la em uma partida basta abrir o menu principal e clicar no botão parar vídeo no fim da lista de opções. Para reabrir o Picture in Picture basta selecionar iniciar vídeo e assistir na partida no fim da lista de opções no menu principal. O áudio será da nossa transmissão em inglês infelizmente não teremos legendas ou closed caption nessa versão. Sintonize em fortnite.com.br para mais conteúdo localizado da Copa do Mundo do Fortnite. Aí eles colocaram no final uma parada que eu achei ruim. Olhem só. Se você tirar a transmissão dentro da partida o áudio será uma mistura do áudio da transmissão e do áudio da partida. Então se você acompanhar a live no meio do seu jogo assim como nessa imagem aí você vai estar digamos que ouvindo muitas coisas. O som do seu jogo e o som da live. Não vai ter pelo jeito a opção de você mutar a live. É uma parada que eu acho que vai ser negativa de qualquer forma é uma novidade muito interessante com certeza. E uma parada que eles não colocaram aqui que eu acho importante falar é a questão da internet. Como se trata de um jogo e também uma live ao mesmo tempo é bem possível que se você que tem uma internet ruim for querer acompanhar a live e jogar ao mesmo tempo provavelmente terá problemas com um ping alto na partida. Nenhuma internet ruim consegue rodar tão bem uma live e o jogo ao mesmo tempo. Como eu disse eles não falaram sobre isso mas acho muito importante destacar aqui também. Mas é claro se você tem uma internet boa você não terá problemas quanto a isso. Mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu separei aqui o que você achou da Sniper meteorológica que foi lançada hoje se você gostou dela ou não e o que você acha de um torneio do modo equipe tumultu ser lançado no futuro se você acha que seria bacana essa paradinha aí. E se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para seus amigos para eles querem saber dessas novidades e também para o amigo seu que joga no iOS e teve problemas com bug recentemente na atualização para ele ficar sabendo que ele vai receber provavelmente mil V-Bucks e mais 15 estrelinhas de categoria aí do passe batalha é uma parada muito legal. Então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui Obrigado.